Oi, gente! Meu nome é Caroline e tá começando mais um vídeo no meu canal. Hoje a gente vai falar sobre como vender todos os dias no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Vou dar várias diquinhas aí que funcionaram pra mim e com certeza vão ajudar muito vocês pra usar essas três redes sociais aí pra vender muito. Então, se tu gosta desse tipo de vídeo, não esquece de já curtir pra me ajudar, comentar aqui embaixo e se inscrever no canal pra não perder nadinha. Vem comigo! Bom, então a gente vai falar estratégias pra vender no Facebook, no Instagram e no WhatsApp usando essas três redes sociais, né? Vamos começar pelo Facebook. O Facebook, gurias, é a ferramenta, é o aplicativo que eu mais vendo até hoje na minha loja e é onde eu comecei a vender há anos atrás, muito tempo, muito tempo antes de eu ter Instagram, de eu ter a loja online, né? Não tinha nem nome, nem era uma loja, era só eu tentando ganhar uma renda extra e eu sempre vendi no Facebook, no Marketplace. Marketplace eu acho que já é uma coisa bem antiguinha do Facebook e eu não sei se vocês conhecem, né? É como se fosse um mercado, uma loja que fica dentro do Facebook, tem uma abinha ali embaixo ou em cima do celular de vocês e ali todo mundo publica o que quer vender, qualquer coisa, tem gente que vende coisa usada, tem gente que vende coisa nova, é bem legal, eu compro bastante ali também e eu principalmente vendo bastante ali. Então fica aí pra vocês que ainda não conhecem o Marketplace, dá uma olhadinha ali no Facebook, tem de tudo, tem todas as categorias assim e vocês podem vender na categoria beleza, então podem vender maquiagem, roupa que vocês vendem, né? Vale muito a pena, vocês só tiram algumas fotinhos assim do produto de vocês, por exemplo, um serum, né? Tiram umas fotos, umas 5, 6 fotos bem boas dele, publica lá e coloca preço, coloca se tu faz entrega, qual bairro, coloca para mais informações, me chame, coloca todas as descrições daquele produto, pra que que serve, como que usa, deixa bem claro assim a tua publicação e ali ainda tem a opção de tu publicar em vários grupos do Facebook. Eu sempre publico nos 5, 6 grupos de classificados aqui da minha cidade, porque os classificados daqui tem, sei lá, milhares de pessoas, tem um que tem 300 mil, então vale super a pena, né? Que é uma visibilidade muito boa e muita gente vai ver a tua publicação e com certeza se vocês publicarem alguma coisa hoje pra testar, amanhã já vai ter alguém chamando vocês pra perguntar alguma coisa, pra mostrar interesse sobre esse produto, né? Então vale super a pena, fica uma diquinha pra vocês. Ainda no Facebook, uma coisa legal também é ter uma página pra loja de vocês, uma página bem parecida com a página do Instagram da loja, com a mesma foto de perfil, o nome, tudo certinho ali, a descrição da loja de vocês, se quiser botar endereço, se for loja física, né? Loja online, vocês podem colocar o botãozinho direto pro WhatsApp de vocês, então é legal também ter uma página e vincular, é bem importante vincular essa página com a página do Instagram, que aí quando vocês fazem uma postagem no Instagram, já automaticamente posta no Facebook. Então vocês não precisam ficar olhando muita coisa, postando muita coisa no Facebook, na página do Facebook, porque sempre que vocês postarem um Stories, publicarem no feed do Instagram, automaticamente vai publicar no Facebook. Então tem gente que usa mais o Facebook ainda, né? Então é bom vocês terem essas duas redes sociais aí e usar o Facebook também. Agora no Instagram. O Instagram com certeza é o aplicativo, a ferramenta melhor de vender pra quem tem uma loja online, a mais indicada, porque hoje em dia todo mundo que tem uma loja online, ou até a loja física, com certeza tem um perfil no Instagram só da loja, né? Então é bem importante, além do perfil de vocês, se você já tem um perfil lá, manter um perfil da loja. Eu não recomendo a gente transformar o nosso perfil no perfil da loja, porque vai ser diferente, né? O público ali, mas criar um do zero e ir crescendo ele com calma. Eu até vou fazer um vídeo depois focando mais em como conseguir seguidores, como que eu fiz pra conseguir seguidores da minha loja. Eu não indico comprar seguidores, isso aí é furada, não caio nessa. Mas tem várias estratégias pra conseguir, depois eu vou fazer um vídeo só falando disso. Bom, e no Instagram não tem muito mistério. No Instagram a palavra é constância. Vocês têm que ter constância nas publicações, nos Stories, nas fotos, em tudo que vocês forem fazer com a loja, forem postar, tem que ser constante. Se vocês não conseguirem postar todos os dias, pode ser então um dia sim, um dia não. Eu já fiz isso muito na minha loja, porque eles têm uma duração de 24 horas, né, os Stories. Então se vocês postarem alguma coisa hoje, amanhã ainda vai estar rolando, ainda vai ter gente que vai poder ver esses Stories. Então vocês podem postar um dia sim, um dia não. Até pra vocês pegarem a prática de ir postando sempre, né. Mas é importante sempre ser visto. Tem aquela frase que eu gosto de dizer que é quem não é visto não é lembrado. Então vocês têm que, a loja de vocês tem que ser vista, tem que aparecer. Todo mundo tem que saber que a loja de vocês, ó, tá chegando produto novo, tira foto, tem que ter boas fotos. Se vocês não gostam de aparecer, de gravar, tipo, vocês, né, não tem problema. Só tirem boas fotos dos produtos, sempre coloquem o produto ali escrito do lado pra que que serve, como que usa, o valor, é bem importante ter o valor. E se puderem fazer uns videozinhos também é bem legal. Eu gosto de fazer assim, durante o dia, numa sombrinha aqui, eu faço um videozinho do produto, aí eu vou virando ele. Se for um pó, eu abro, mostro como é que é dentro, um iluminador, alguma coisa assim, eu abro, uma paleta, pincelzinho eu pego na mão, entendeu. Vou mostrando, aí se não quiser falar no fundo do vídeo, não tem problema, é só colocar, tirar o som e colocar uma música. Porque aí fica legal também, fica divertido uma música de fundo enquanto vocês estão ali mostrando o produto e tal. Bota ali os benefícios dele, bem descrito ali, quando for postar. Outra ferramenta também do Instagram que é bem legal de usar, eu faço bastante na minha loja, é Reels. Não sei se vocês já fazem Reels da loja de vocês, mas é uma coisa que tem um alcance muito alto. Ela sai quando tu publica um Reels, principalmente se for com uma música que tá em alta. Se vocês conseguirem publicar um Reels com uma música que tá muito estourada naquela semana, o Instagram leva esse teu Reels pra várias pessoas. Sai daquela bolha ali da tua cidade, sabe, vai pro Brasil todo. Então as pessoas estão lá passando assim e vão com certeza ver o teu Reels. Aí pode ser que isso converta em seguidores, e também não precisa ser Reels assim de você tá aparecendo. A maioria dos Reels da minha loja é os produtos assim, e eu vou filmando eles, aí dou pause, aí tiro, aí boto outro produto, faço alguma coisinha ali, e sempre uma música que tá em alta de fundo. Isso é bem legal, testem também, que acho que vale super a pena. Ainda no Instagram, eu vou falar pra vocês uma estratégia que eu tô usando agora, que tá bem em alta aqui na minha cidade, e que eu posso dizer que tá salvando a minha loja nesses meses. Eu já fiz três, e agora mês de dezembro eu vou fazer a quarta, que é a Live Shop. Eu não sei se vocês já conhecem, se tem na loja na cidade de vocês, mas é uma super novidade. E aí as pessoas fazem uma live, fazem ao vivo, e vão mostrando os produtos da loja, vão mostrando o valor, abre, testa. E aí aqui na minha cidade, pelo menos, tá sendo um sucesso, assim. Todas as lives que eu fiz, eu vendi muito. O valor que eu vendia durante um mês, assim, quebradinho, eu vendo tudinho só na live. Só, eu faço umas três ou quatro horas de live. Não, acho que dá umas três horas de live. E nessas três horas eu já vendo um montante, assim, já vendo quase todo o meu estoque. Então, vale super a pena. Eu acho que vocês podem investir em fazer Live Shop. Claro, tem que também perder um pouquinho a vergonha, né? Eu também tinha vergonha. Só que depois eu fui me soltando, eu vi que não era nada demais, que as gurias vão interagindo contigo ali, vão comentando, e tu vai lendo. E se vocês tiverem muita vergonha, talvez peçam pra alguém fazer pra vocês. Uma amiga, uma irmã, alguém assim, que fique na frente da câmera, e vocês fiquem do lado, auxiliando, separando os pedidos. Eu acho que isso aí vale muito a pena. Pelo menos pra mim, na minha loja, tá sendo sucesso. Eu tô vendendo muito nas Live Shops. E tem até um vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkadinho aqui embaixo, que eu falo como que é a Live Shop, depois que eu fiz a minha primeira. Aí eu vim contar tudo pra vocês, de como funciona, como que faz. Dei algumas diquinhas também naquele vídeo. Então, é bem legal vocês assistirem antes de fazer a Live Shop de vocês. Agora vamos falar do WhatsApp. Eu acho que é bem legal vocês terem um WhatsApp da loja. Separar o WhatsApp de vocês do da loja. Eu acho que é bem importante separar o pessoal do profissional, né? Fica muito melhor, assim, quando vocês têm um WhatsApp só da loja, só com conversas com clientes. E até pra quando as clientes acessarem e caírem lá no WhatsApp da loja, elas vão ver lá a fotinho, a logo da loja, a descrição da loja, o que que vende. E também, eu acho que é o WhatsApp Business, não sei se é assim que fala o nome, que pelo menos é o que eu tenho no meu celular, né? Que são dois WhatsApps no mesmo celular. O meu celular tem um chip só, e mesmo assim eu consegui botar dois WhatsApps, o meu e o da loja. Só que o da loja, o chip fica em outro celular, e mesmo assim eu consegui. Então, vale super a pena vocês fazerem isso, terem um WhatsApp só da loja, e ali vocês... E pra conseguir o número de WhatsApp das clientes, é legal quando vocês conversarem com elas lá no Instagram, no Messenger, no Facebook, né? Sempre perguntar, ah, tem um WhatsApp, que aí eu te mando as fotos dos produtos por lá, que é mais fácil. E aí, então, sempre pede o WhatsApp, e até se elas se sentirem meio assim de mandar o WhatsApp, mandem primeiro de vocês, ah, tá aqui o WhatsApp da loja, se quiser me mandar o teu, eu já te chamo por lá, já mando fotos e tal. E aí tu vai salvando o número dessas clientes, que isso é muito legal, é bem importante pra loja de vocês, ter o número do WhatsApp das clientes, ter uma lista de clientes ali no teu WhatsApp. Então, pra isso, aí depois que vocês tiverem essa lista formada, é legal vocês terem uma lista de transmissão. A lista de transmissão, não sei se vocês conhecem, é muito simples de fazer, é muito fácil. Vou até colocar o passo a passo aqui no vídeo pra vocês, mas é bem simples, você salva o número da cliente, aí depois cria a lista e vai adicionando lá o número das clientes, todas as clientes que vocês querem, né? E aí a lista é diferente do grupo, porque o grupo, todo mundo vai estar naquele grupo e tem gente que sai do grupo, então é mais fácil a lista, porque a lista de transmissão é como se fosse uma conversa tua com a cliente só, só vocês duas, e quando tu escrever uma mensagem na lista, ela vai pra todas as clientes que estão na lista. Então, vocês botarem, Oi, tudo bem? Não sei o que, chegou novidade na loja, quer dar uma olhadinha? Vou te mandar as fotos. Aí vai aparecer essa mesma mensagem pra todas, e não vai aparecer que foi encaminhada, vai aparecer como se tu tivesse chamado uma por uma pra escrever essa mensagem. Então, é super, vale super a pena, é muito bom. Até pra quando vocês tiverem uma promoção na loja, Oi, tudo bem? Tá rolando uma promoção na loja, vou te mandar o link, não sei o que, vou te mandar fotos, valores. E aí já manda pra todas elas, que com certeza alguém vai se interessar, vai te responder, né? No WhatsApp, vocês podem usar essas duas estratégias, ter uma lista de transmissão com as clientes, que é bem legal, pra vocês terem lá esse contato com elas, poderem mandar várias mensagens, promoções, novidades. É super válido. E também ter um catálogo, porque o WhatsApp profissional, vocês podem criar um catálogo. É bem importante ter um catálogo da loja ali, porque se vocês vincularem o Facebook com o WhatsApp da loja, quando elas caírem lá no WhatsApp da loja, elas já podem dar uma olhadinha no catálogo, ver os preços. E também é bem importante vocês manterem sempre atualizado ali o catálogo. O que vendeu, vocês apagam. Chegou de novidade, tira uma boa foto, coloca ali com descrição, com valor. E aí, quando vocês estão conversando com elas, ah, dá uma olhadinha no meu catálogo, ali tem tudo bem atualizadinho do que tem na loja, o que não tem. Então, elas conseguem ver ali, é super fácil. Então, as diquinhas de hoje foram essas, para vocês usarem aí o Facebook, o Instagram e o WhatsApp para converter em vendas, né? Ter mais divulgação para a loja, para os produtos e para ter mais vendas. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês de alguma forma. Não esquece de curtir para me ajudar. Pode comentar aqui embaixo dúvidas, sugestões de vídeos. Eu sempre respondo todos os comentários. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nadinha. E a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo!